Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, você está no canal Você é do Tempo e no vídeo Hoje eu estou trazendo um vídeo pra vocês, tá? Mostrando o aplicativo Good Look, que se você não conhece É um aplicativo de raspadinha, onde você raspa várias raspadinhas, ganha pontos, pode trocar por dinheiro Por gift card e até mesmo diamantes, tá? Dentro do Free Fire Então antes de eu começar a mostrar o aplicativo, já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal, tá? E também é claro, ativa também o sininho das notificações pra você aí de casa não perder nenhum novo vídeo Só lembrando, vamos bater nesse vídeo a meta de 700 likes, todo mundo já deixa likes lá aqui embaixo Também comenta o número do seu like Se for like número 1, coloca hashtag número 1 se for número 2, hashtag número 2 e assim por diante Porque eu quero saber o número do seu like Só lembrando que o link pra você baixar o aplicativo vai estar aqui embaixo, nosso último link da descrição Também está aparecendo aqui embaixo o código pra você digitar no aplicativo e começar ganhando 20 mil pontos dentro do app, tá? Só lembrando também que pra você digitar esse código você precisa entrar e fazer 20 raspadinhas Então você entra, raspa 20 raspadinhas, aí você vai na parte do código e digita o que está aparecendo aqui embaixo Uma dica pra vocês, também comentem o seu código aqui nos comentários, tá? Porque a galera pode ir utilizando e você ganha mais pontos dentro desse app, beleza? Bom, galera, tá aqui no celular, como vocês podem ver, tá? Vou deixar o link na descrição pra vocês estarem baixando o aplicativo Good Look, tá? E também o código aparecendo aí, tá? Pra vocês digitarem e começarem a ganhar pontos aqui dentro Então vocês vão precisar baixar e instalar através do link da descrição E também vão precisar estar criando uma conta aqui dentro desse aplicativo, tá? Só lembrando que quando vocês forem entrar você vai precisar clicar aqui em Thing Up Colocar um username, tá? Que é tipo um nome de usuário e tal Colocar um e-mail, que o e-mail que esteja pegando, tá? Pra você confirmar a sua conta e tal E também uma senha aqui Então depois que você já digitou tudo aqui Você clica em Thing Up E aí vai estar criando a sua conta, beleza? E aí a gente já vai entrar dentro do aplicativo aqui E eu vou mostrar pra vocês como que funciona Bom, galera, eu já entrei aqui no aplicativo, como vocês podem ver, tá? E aí logo que você entrar vai ter essas opções aqui na frente Vocês precisam procurar, beleza? Pelas opções de raspadinha que vai estar aparecendo aí embaixo pra vocês Como, por exemplo, essa raspadinha aqui, tá? E aí você raspa e precisa encontrar três símbolos iguais E se você não ganhar, ainda tem os pontos aqui embaixo que você ganha Aqui no caso ganhei 3.200, tá? Se não me engano, tem várias aí por dia Cerca de 30 a 40 raspadinhas Então você pode estar raspando e ganhando várias moedas, tá? No meu primeiro dia eu já ganhei 130 mil moedas aqui dentro E aí tem outras aqui embaixo que elas vão carregando pra vocês, beleza? Outra coisa que você pode ganhar é esse dinheirinho aqui do lado Pra gente trocar também, tá? Por dinheiro e por gift card Mas aí depois que você já, enfim Já raspou mais de 20 ou é 30 raspadinhas Vai aparecer aqui do lado esse presente escrito Rewinds Você clica aqui em cima e digita o meu código Que vai estar aparecendo aí do lado E também vai estar na nossa descrição, beleza? Você digitando o meu código, você vai ganhar simplesmente Cento... Disfarça Você vai ganhar simplesmente 20 mil moedas aqui dentro, tá? Eu não sei quanto que vale aqui 20 mil Mas já dá pra você ir juntando, tá? Quanto mais moedas você ganhar, melhor Porque aí você não vai trocando por pontos, tá? E você também pode indicar o seu código Como eu tô fazendo, tá? Comentando aí nos comentários o seu código Pra outras pessoas irem utilizando E você também ganhar pontos aqui dentro, tá? Então você pode compartilhar com seus amigos No seu WhatsApp, no seu Facebook Em grupos, tá? De como ganhar dinheiro através do celular Que a galera vai se cadastrando E pode usar o seu código Como você pode ver Aqui eu tenho outra raspadinha E, enfim Só achei dois aqui verdinhos Não encontrei três Mas tem o bônus aqui embaixo Que você pode ir ganhando mais pontos E aí você juntando Você consegue trocar por qualquer gift card Enfim, ganhei aqui os pontos, tá? E aí vai carregando vários aqui embaixo Você pode ir aí testando E ganhando mais e mais pontos, beleza? Aqui do lado aparecem algumas coisinhas do seu perfil Como, por exemplo, aqui a parte Rending Rewards, tá? Rewards, enfim É tipo pra você sacar os seus pontos Você pode clicar aqui em tokens E você pode estar sacando, tá? É... Dois dólares aí no seu PayPal Ou não Amazon, você pode clicar aqui em cinco Que aí é cinco dólares Que você pode estar sacando Tem alguns outros lugares Que você tá pegando e tals E dez dólares, tá? O dólar tá saindo por três e oitenta Então se você sacar dez dólares Você vai ganhar quase cinquenta reais, tá? Se não me engane É quarenta e poucos Enfim Você vai estar ganhando aí E aí pra você sacar Você clica em cima E pode clicar aqui, ó Em Free Tickets Que aí você vai estar, enfim Carregando aqui a opção pra sua conta Pra você estar digitando o seu e-mail, tá? No meu caso aqui Eu ainda não tenho pontos disponíveis Pra estar sacando aqui Esse total aqui dos pontos Mas de pouquinho em pouquinho A gente vai chegando lá Entendendo, a gente vai Consegue De pouquinho em pouquinho A gente vai divulgando E vai ganhando Você pode clicar aqui em Gift Cards Que tem essas duas opções, tá? E aí galera Se você tiver uma conta no PayPal Você consegue sacar esse dinheiro Você pode estar comprando Gift Cards Da Google Play Pode estar comprando Diamante No Free Fire Aonde você quiser, tá? E o melhor de tudo Você só precisa estar Raspando aqui E convidando os seus amigos Beleza? E aí ó Vou raspar mais um aqui Com vocês pra mostrar como funciona E galera, sério Os prêmios daqui Tipo 100 moedas e tal Os de 2 mil moedas Eu já ganhei, tá? Nessa parte Precisa aparecer 3 iguais Mas é que sempre assim Não dá pra gente estar ganhando Toda, toda hora, né? Mas só hoje Eu acho que já achei Umas 3 raspadinhas Que eu ganhei cerca de 10 mil pontos Assim, na hora, sabe? Então esse aplicativo Realmente tá dando assim Dinheiro, tá? Mano então galera Foi esse nosso vídeo de hoje Se você de casa gostou Já pode deixar o seu like Se inscrever no canal, tá? Só lembrando que aqui em cima Tem alguns vídeos De como você pode ganhar dinheiro Pelo seu celular, tá? Que eu já trouxe aqui no canal Então eu recomendo você ir lá assistir E também só lembrando Se você quiser comprar Gift Card da Google Play Ou Diamantes do Free Fire Eu vou estar deixando o link Do vídeo aqui embaixo Que eu fiz no canal Você é do Tempo Games Que lá eu explico Como você pode trocar o dinheiro Do seu Paypal Pra Diamantes dentro do Free Fire Tá? Recomendo você assistir Enfim, o nosso saio de hoje Vai ser pro SK81K Saio pra você Obrigado por assistir Saio também pro Cezinho Gamer Saio pra você Obrigado por assistir E o nosso último saio Vai ser pro StumberPlaysBR Saio pra você Obrigado por acompanhar E você aí que tá assistindo E quiser aparecer nosso próximo vídeo Só comentar aqui embaixo Com a hashtag MandaSalve, tá? Não vale comentar sem hashtag E uma dica pra vocês Comentem várias e várias vezes Porque assim As suas chances de aparecer São bem maiores Enfim, assiste nossos vídeos anteriores Clicando aqui embaixo Se inscreve no canal da Dantas, tá? Só clicar aqui em cima E me segue no meu Instagram Que toda quinta-feira Tá rolando live lá Com os inscritos, beleza? Enfim, brilhão a todos Valeu Falou E eu Fui!